Confira agora mais notícias rápidas que chamaram a atenção hoje pelo Estado. Hoje cedo, policiais civis, militares e federais cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão em Planalto e Capanema, no Sudoeste. Ao todo, seis pessoas que seriam traficantes foram presas. Com os criminosos, havia 8 mil reais em dinheiro, objetos usados para embalar drogas, maconha, cocaína e crack. A Prefeitura de Ponta Grossa divulgou hoje que recolheu mais de 30 toneladas de entulhos, deixados em um acampamento indígena no centro da cidade. O grupo estava no local, chamado de Boca da Ronda, desde dezembro do ano passado. Uma pousada foi assaltada em Foz do Iguaçu e tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Três criminosos armados entraram tranquilamente pela porta da frente e anunciaram o assalto. Na sequência, levam dois funcionários para uma sala. A ação durou menos de cinco minutos. Eles levaram um notebook, três celulares e dinheiro. O valor não foi divulgado. Até o momento, ninguém foi preso.